Nanuque registrou mais um homicídio no fim de semana. Esse já é o 27º, só em 2022. A Dynac da Silva Lacerda, de 40 anos, foi morta a tiros ao sair de casa. Imagens de circuito de segurança registraram a ação criminosa. Essa imagem aí, né, Jarão? Tem uma movimentação de um carro ali. Outro carro surgindo na cena. Provavelmente a vítima quer outro carro lá frente, né? Olha lá. Vamos ver. Aí, esse outro carro aqui, ó. Uai, como é que vai funcionar? E ali que acontece, ó. A confusão. O Antônio vai explicar. É, olha lá. O rapaz desceu e executou, né, Jarão? Olha. Gente. Deixa eu chamar o Fantoni Peço aqui. Fantoni. É, a gente colocou aqui 27º homicídio na cidade de Nanuque. E esse com flagrante de câmara de circuito de segurança aí, né, Fantoni? Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nencomédia. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Adnac da Silva, na certa de 40 anos, conforme nós vimos aí na imagem, ele saía de casa para fazer compras quando foi abordado por duas pessoas, pelo menos duas pessoas, nesse carro branco. Ele foi cercado, o motorista começou a atirar contra o Adnac. Ele tentou sair pela porta do passageiro, mas aí o outro, o outro suspeito que estava no veículo, vem, o cerca e começa a atirar também. Tem uma imagem aí, Nencomédia, do momento em que os parentes do Adnac saem da casa ao escutar os barulhos de tiros, mas são ameaçados para não se aproximar, senão iriam ser baleados também. No caso, esses parentes, a mulher e o filho dele. Em seguida, os suspeitos fugiram nesse carro de cor branca. Esse carro, ele pertence a uma locadora, ele foi alugado em Belo Horizonte e não foi devolvido. E detalhe, duas horas depois do crime, a polícia recebeu informação que no município, próximo ao município de Pinheiros, que fica quase na divisa de Minas com Espírito Santo, esse veículo foi incendiado. Os suspeitos não foram encontrados e agora a polícia conta, evidentemente, com a ajuda das pessoas, como diz que a denúncia é 181, 190, 197, conforme você gosta de falar, para que façam a denúncia e ajudem a identificar quem são as pessoas responsáveis por esse crime. O detalhe é que a família forneceu cinco nomes de pessoas suspeitas que possam estar envolvidas nesse crime e que têm residência na cidade de Guriri, no Espírito Santo. O detalhe também que consta no relatório policial, Nicometes, é que o Adnac da Silva Lacerda, ele tinha, uma das atividades dele era emprestar dinheiro. E segundo informações, quando ele cobrava a dívida das pessoas com quem ele negociava, às vezes ele era muito incisivo, ele cobrava com muita energia. Energia, essa também pode ser uma, quando a gente fala muito em energia, trocando em minutos, mal educado. Infelizmente, a gente tem que colocar aqui os termos, porque a gente tenta falar de uma forma mais educada, mas tem quem prefere que a gente seja direto. Então, essa é a situação. E uma outra possibilidade que foi levantada também é de que o Adnac possa ter envolvimento com crimes contra a vida em uma cidade do sul da Bahia. Isso tudo consta no relatório, tudo vai ser investigado pela polícia, mas evidentemente que todas essas circunstâncias, claro, Nicometes, a gente sempre diz aqui, nos justifica o assassinato de uma pessoa na porta de casa, diante da mulher, diante do filho, diante da família. Uma situação em Nanuque, inusitada, inédita esse ano, Nicometes. É, Fantônio, nos chama a atenção também na imagem, o Jarão vai colocar para a gente lá, é a coincidência de ter esse carro parado do outro lado da via, né? É exatamente no momento em que impede que ele arranque na mão de direção, olha só. Olha só, aquele carro ali, ó, é que impede a passagem, olha. Olha só, esse é o carro dos executores, né? Eu falo desse outro veículo escuro lá, ó. Olha só. Olha, ele impede a passagem do carro, ó. E é bem exatamente no ponto em que começa a execução ali, ó. Ali quando ele arranca é porque ele vê que já está sofrendo os disparos. É o fumaceiro que saiu lá, ó. Aí desce o outro para vir, é o que chama na gíria lá de conferir, né? É. E os parentes estavam saindo lá, mas espera o carro arrancar para depois vir. Virem ver o que está acontecendo, né? Porque, como o Fantônio disse, eles também poderiam ser alvo dessa ação aí, né? Olha só. É, saindo de casa, né? Vamos aguardar os desdobramentos aí e investigação desse caso, né? É. 27º homicídio em Nanuque. É, chama atenção. Chama atenção. Obrigado, Fantônio Peço. Obrigado, Fantônio Peço.